1h07, pessoal, 1h08, já que virou o relógio pelo horário de Brasília, vamos voltar agora a falar sobre a guerra no Oriente Médio. O governo do Qatar, gente, disse que as críticas de Israel podem prejudicar a mediação da guerra em Gaza, a guerra entre principalmente o Hamas e Israel, que a gente está acompanhando, uma declaração que vem logo depois de um suposto áudio do premier israelense Benjamin Netanyahu ter sido vazado, em que ele chama o Qatar de um país problemático. Michel Gavendo vem conversar com a gente, nosso correspondente ao vivo de Israel, e traz então um pouco mais sobre esse cenário. Nem precisa colocar fogo nesse conflito e aí coloca mais gasolina, é isso que a gente está vendo. Vamos seguir acompanhando isso. Conta pra gente um pouco desse cenário por aí, Michel. Uma boa tarde pra você. Muriel, boa tarde a todos. É verdade, no momento em que havia uma grande expectativa para um acordo, chegou a ser anunciado que Israel e o Hamas haviam concordado em pelo menos uma trégua de 30 dias, ainda havia muito a ser debatido, mas já havia pelo menos o começo de uma concordância, de uma nova trégua nessa guerra que começou em outubro, agora aparece mais um entrave diplomático. Dessa vez foram declarações que foram transmitidas aqui pela imprensa de Israel e elas teriam sido gravadas por famílias de reféns do Hamas que se encontraram com o premier Benjamin Netanyahu. Nas gravações, uma voz diz que o Catar é um país problemático e também diz que está furioso com o Catar porque, segundo essa voz, que é atribuída a Benjamin Netanyahu, o país não faz a pressão suficiente sobre o Hamas pela libertação dos reféns. A voz também diz que está furiosa com os Estados Unidos porque, recentemente, os Estados Unidos renovaram um acordo militar com o Catar e essa voz diz que gostaria de ter visto os Estados Unidos também pressionando o Catar a fazer mais por um acordo pela libertação dos reféns. Benjamin Netanyahu não confirma, não comentou se a voz é dele ou não, mas, de qualquer jeito, o estrago já foi feito, o ministro do exterior do Catar disse que essas declarações são muito problemáticas e o Catar, que é o principal mediador entre Israel e o Hamas, o Catar também financia e apoia politicamente o Hamas e tem grande influência sobre o grupo. Nenhum tipo de negociação pode ser feita sem o envolvimento do Catar, do Egito e dos Estados Unidos também, mas, principalmente, do Catar. Até líderes políticos do Hamas moram no Catar, moram em Doha, aqueles que já saíram da faixa de Gaza e que são a liderança política do Hamas, enquanto a liderança militar permanece no território palestino. Um porta-voz do governo de Israel disse que está ciente dessas gravações, não confirma se é a voz de Benjamin Netanyahu, mas disse que Israel sabe que o Catar, nas palavras dele, é um país que tem grande influência e trabalha muito próximo do Hamas, que esse porta-voz israelense classificou de organização terrorista assassina. Ontem, também, mais uma complicação diplomática. O presidente do Egito acusou Israel de atrasar a inspeção dos caminhões com ajuda humanitária que entram na faixa de Gaza. Segundo a imprensa aqui de Israel, também, o presidente egípcio Al-Sisi se recusou a conversar por telefone com Netanyahu. Então, nós temos aí os dois principais negociadores regionais entre Israel e o Hamas, que são o Egito e o Catar, agora em uma posição contrária ou criticando muito Israel. Eu, o premier Benjamin Netanyahu, e os Estados Unidos, também, tentando fazer avançar esse acordo com o enviado especial ao Oriente Médio, também, que está na região, tentando avançar esse acordo. E, ao mesmo tempo, também, decepcionado com o Netanyahu, cobrando de Israel, também, mais cuidado com os civis na faixa de Gaza. Uma posição, também, mais clara em relação ao futuro do território palestino após a guerra. Os Estados Unidos, também, se dizem decepcionados com Israel, porque o Netanyahu disse que não aceita, de qualquer maneira, a criação de um Estado palestino e disse que Israel vai manter o controle da segurança na faixa de Gaza. Isso quer dizer, vai manter uma presença militar na faixa de Gaza, mesmo depois do final da guerra, que agora, em termos diplomáticos, parece mais distante, Muriel. É o Catar que vinha ajudando, ao longo dos últimos meses, muito nessa mediação, e agora é criticado por esse suposto áudio aí, divulgado de Netanyahu. Vamos seguir acompanhando. Obrigada pelas informações, Michel. Vamos repercutir isso agora com o nosso analista Américo Martins. O que essa suposta crítica, essa suposta fala de Netanyahu, pode impactar nas negociações por um cessar-fogo, que, aparentemente, pelo menos até ontem, a gente percebia que existia um avanço aí. De que forma que isso pode impactar, Américo? Pois é, Muriel. A gente avança uma casa, volta três, quando não voltam quatro. E a guerra continua e o cessar-fogo vai ficando cada vez mais esquecido e cada vez sendo empurrado mais para frente. Primeiro ponto que é importante a gente colocar é que não há uma confirmação de que esse áudio é mesmo do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Isso é importante, o governo israelense não confirma. Segundo ponto, essa é uma tática que o governo de Israel sempre usa. Quando existe alguma informação negativa, eles não confirmam, mas também não desmentem. E quando isso acontece, normalmente é porque o fato é verdadeiro. Em vários momentos a gente viu situações como essa. Quando você tem um fato que pode ser um embaraço para o governo, eles simplesmente ficam em silêncio, se recusam a confirmar ou a negar. Mas, levando em consideração tudo, inclusive o que o Michel disse, o estrago já está feito. E não é uma surpresa. O Qatar sabe que o governo israelense não o vê com bons olhos, sabe que tem restrições, como o próprio porta-voz colocou aí, como o Michel lembrou, o porta-voz do governo israelense. E também não deve ser uma surpresa para o Qatar. Mas o problema é que isso vira um ponto público. No momento em que o Qatar está, de fato, tentando fazer mediação, e nenhuma negociação sobre cessar fogo, sobre libertação dos reféns, porque essa declaração coloca em risco, ainda mais os reféns que estão nas mãos da Hamas, nenhuma dessas negociações pode acontecer sem o Qatar. Porque o Qatar é o país que financia a administração que o Hamas toca dentro da faixa de Gaza. Então, eles têm uma ligação muito grande com o Hamas, inclusive do ponto de vista financeiro. Então, esse tipo de declaração solapa aí a possibilidade de um cessar fogo, solapa esses esforços dos americanos de tentar conter os israelenses. E nós vamos continuar nisso. No momento em que você tem mais de 25 mil pessoas mortas, em sua grande maioria, civis na faixa de Gaza. Então, nada disso ajuda a encontrar uma solução diplomática para o conflito, que é o que precisa ser feito. Américo, obrigada pela análise.